O que é Gordo? Vamos, vamos! Jardim de Gaia, sei que você vai Ganhar mais contra o rei Seja feita a mão com o dinheiro Assim na terra como o céu Futebol nosso, cara de vida hoje, perdoar nosso chão. Assim como nós perdonamos, a gente já pediu, não deixe a interação, mas para o pau. Amém. 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 Obrigado, Senhor, por essa vitória. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Um, dois, três, dolaria. Um, dois, três, dolaria. Um, dois, três, dolaria. Um, dois, três, dolaria. Ah, 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 ah. Oh, dois, três, dolaria. Oh! Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí